Bom dia pessoal, hoje é 25 de setembro, em torno de 10 horas da manhã eu estou saindo aqui de Cocauzinho, sentido Brasília e eu já tinha até visto ao longo da viagem alguns pés de cajus com caju e eu não tinha parado ainda para pegar alguns e dessa vez eu resolvi parar, tem alguns pés de caju aqui e olha, não sei se dá para vocês verem aqui são cajus pequenos, mas eu acho que é característico desse tipo de caju os cajus que eu conheço são um pouco maiores mas enfim, estão bem fresquinhos e eu vou poder provar aqui dessa fruta típica aqui do Cerrado pela primeira vez ao longo da minha viagem estou meio encapuzado aqui parece naqueles homens do deserto é devido ao sol gente, eu não gosto muito de usar protetor solar porque acaba que escorrendo no meu olho e eu acabo, acabei substituindo ao invés de usar protetor solar eu utilizo esse uma camisa no rosto para evitar que o sol prejudique a minha pele mas é isso aí galera, os cajus bonitos aqui parar aqui um pouquinho e degustar esses cajus valeu galera, abraço e até o próximo vídeo